Um homem que estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de incêndio, ele foi preso pela Polícia Militar de Meio Ambiente. Segundo a Força de Segurança, o homem é acusado de ter causado um incêndio na casa do sogro dele, colocando em risco a vida, a integridade física e o patrimônio de outras pessoas. O crime gerou repercussão na comunidade local pela gravidade dos danos causados e pelo risco às vidas dos envolvidos. Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. Incêndio criminoso. Tacou fogo lá para causar mal nas pessoas e vai responder. Vem comigo.